Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal Pra gente fazer mais uma gameplayzinha, dessa vez de Pyramid Head Minha primeira vez com Pyramid Head, no bom sentido é claro Pra gente fazer uma gameplay com ele Um killer que eu acho extremamente foda, cara Eu acho da hora pra caralho esse killer aqui, mano O estilo dele é muito massa, o estilo dele é muito massa Eu viraria main Pyramid Head fácil se ele fosse um killer um pouco mais forte E incrivelmente ele não é um killer forte Apesar do pessoal dizer que ele é OP Porque o ataque dele atravessa o objeto Porque ele consegue atacar através da parede com coisa dele Que ele consegue mandar pra jaula sem ter que pegar no ombro E que ele consegue conter a DS E a gente sabe que normalmente, né, isso pode ser coisas boas Mas ainda assim ele não é um killer top tier Ele não consegue ser um killer extremamente viável pra se jogar contra um bom SWF Mas ele é um killer divertido Ele é um killer legal, cara Eu curti até jogar um pouco com ele Bom, Pyramid Head aqui Eu comprei a DLC, né, já pra gente voltar aí com o canal Trazendo um conteúdo um pouco mais recente pra vocês E eu tô levando o seguinte build com ele, tá? Tô levando churrasco com o Chile, cada vez que eu engoje sobre o evento Vocês já sabem, eu vejo a hora de quem está a mais de 40 metros de mim Basicamente o Alhack e a longa distância Tô levando também a chamada enfermeira Quem estivesse curando dentro de um raio de 20 metros de mim Eu estarei vendo a hora dessa pessoa E tô levando também o Pop Goes the Weasel Assim gira o carrossel Cada vez que eu engoje sobre o evento No nível 1 eu tenho 40 segundos pra chutar um gerador E cada vez que eu faço essa ação O gerador regride 25% instantaneamente E tô levando o tremor de terror Cada vez que eu dou um golpe padrão em sobre o evento E pego ele Os geradores que não estiverem sendo feitos Vão ficar trancados por 16 segundos Se eu não me engano é exatamente isso Bom Levei um bolinho aí pra galera Espero que vocês curtam as gameplays aqui de Pyramid Health Um grande abraço pra todos vocês Não esquece de deixar o like se possível Um comentário Valeu, falou e eu Oi, tamo junto Ferro Velho Auto Heaven Bom, vamos ver se vai dar bom aqui Estamos sem perks Geradores mais distantes Nice Olá, David Não vou ir nele, vou ir nela Porque ela já tá Ela não olha pra trás Isso é muito bom Hum, eu achei que ela ia continuar Correndo, velho Nice Alguém pisou aqui Mas já vou botar no gancho de uma vez O Bad Wish ali tá atormentado, velho A gente pra cá Ok, tem sim Chega mais perto dele, velho Vou dar o hit Depois eu tento com o poder Eles tiraram aquele Infinity daqui, né, cara Era muito forte aquele Infinity Na moral Não sei por que ele correu pra cima de mim Legit, o cara parou de correr pra frente pra voltar Não sei se ele tentou dar um Dead Hard Não sei se ele tentou dar um Dead Hard ao contrário ali Pra mim bater no vazio Vou botar nesse gerador aqui Que é óbvio que eles tão rushando, né Óbvio Vem cá, Bad Witch Escorrendo tudo junto, mano Ah, eu achei que ele ia pra janela Tá, calma, calma, calma Tô aprendendo ainda O Killer O cara tá ali ainda, velho Tá se curando Ah, eu não achei que ela ia fazer a janela Mano, tu tá meio lerdo, velho Eu não sei se eu tô Mandar ela pra jaula Deixa eu chutar esse Jim aqui Já salvaram ela lá Eu vou pegar isso aqui Ok Os dois aqui Correndo como quem não quer nada Tá os três aqui agora Ah, filhota Tô em cima de mim de novo Fica complicado Ela não pula a coisa Vou ter que dar aquela tonelada básica, né, mano Nice É provável que vai ter DS, mana Eu vou fazer ela usar de uma vez Não tem? Nossa Ah, ela não foi Não, mas Conta a DS Da jaula? Eu acho que conta, né Se não contar Nice Vou em cima de ti, velho Vou precisar te focar Eu tô usando o poder mais Pra conseguir atingir os caras Do que deixar eles no estado Coisado lá Preciso deitar ela muito rápido, velho Boa Ela ficou no estado Atormentere Boa Agora foi rápido, velho Ele tem que Ele tem que dar ali mais rápido Esse poder, mano Amarela pra jaula Tem gente aqui Atormentada, hein E aí Depois eu vou em ti Preciso fazer uns ganchos, né, mano Ela tá correndo Se ela sair do armário Se ela sair do armário Ela Vai Se ferrou Tem toda Tem toda Um redão Não deu certo Esse redão aí, hein Mano, vocês têm que salvar Os caras, velho Senão eu não vou fazer O meu Meu adept Ah, mano O panda acabou se ferrando, velho O Kelly Eu não sei onde é que tá na partida, mano Legit Será que eles tão jogando com a menos? Eu não vi o outro cara ainda Ah, mano Se eu estiver jogando com a menos É muito tosco, velho Eu vou dar um julgamento final nela Então Pra gente finalizar esse vídeo aqui Com gosto Não, não, não Valeu Um abraço GG É, um cara não tinha carregado na partida Jogo bugado, né, cara 4, 2, 15 e 7 4, 2, 15 e 7 Nossa, mano Tanto mapa pra vir, velho Nossa, até bugou ali A tela ficou preta Porque não dava pra dar um Uma volta, tá ligado Tem ninguém aqui Aqui já temos um Nice Pra onde é que ele foi, velho Nice Ok Nossa, ela deveria muito ter Derrubado a pallet Outra correu pra cá Aqui Pra salvar Borrow time Nice Nice Eu já posso mandar ele pra gaiola agora Caso ele tivesse um DS Já não vai mais servir Agora eu joguei certinho Devo admitir Agora eu joguei muito certinho Preciso dar um pop Naquele gerador Que eles estavam fazendo, mano Gerador a menos Dois no gancho Dois geradores a menos Ok Ok Achei outro aqui Ah, ele tá aqui Nice É que eles deram um nerfzinho No No pirâmide red Que não dá mais pra tu ver a Desgraçado, mano Ah, ela usou dead hard, velho Se ela tivesse usado dead hard Certo Ok, ela só saiu Já era teu amigo, mano Dead hard tu não tem mais Que eu tô ligada Mad Max vai pro gancho Aí não, né, Biu Aí não, né, Biu E pop Go is the weasel Que que esse Biu Tá fazendo Ele acha que tem Bower time Ele pode fazer isso, cara Pegou no BT Eu já sabia Mas Tá de buenas Tenta mandar ela Pra gaiola, velho Tá Se ela voltar Toma Desce Tomara que tenha desce, velho Tomara Não tem Tchau Ah não, segundo dela O Biu se levantou com 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 Coisa lá Que eu esqueci o nome Unbreakable Toma Droga Demora Demora demais, mano Pra tu puxar O negócio Opa Que coisa gostosa Pisou no meu Coisa Ok Tá todo mundo Coisado, velho Olha o rastro Que o cara deixa Nice Eu jurei Que ele ia estar nesse canto Tá ligado Vou botar ele no gancho Que ganha mais pontos Vamos fazer isso Mais um ganchinho Quebrar mais essa palitinha aqui E Galera Se curou Vou deixar essa palitinha aqui Talvez ela seja útil Esse gênio aqui não foi tocado Não pegou, né Eu sei que não pegou Aqui não tem a porta aberta Nossa O desespero, velho Boa Esse é ruim, mano Demora demais Pra ele lançar A parada Eu tenho que dar uma esperada Não dá pra ser afobado Nossa Oi, tudo bom? Você tá desesperada? Como é que é? Ok Um abraço E agora Bora pra próxima Velho O próximo aqui Eu vou dar julgamento final Em todo mundo, mano Esse julgamento final Aqui é muito bom Quando eu tô fazendo adept Eu não consigo fazer uma partida boa Tá ligado? Aí quando eu boto uns perkzinhos Um pouco melhor Aí dá uma partida mais legalzinha Que eu sei que eu vou dar dois pip Tá ligado? Aqui, ó Achei Nice Agora eu preciso matar esses dois caras aqui, né, mano? Deixa eu quebrar esse aqui Os caras tão muito stealth, velho Tá, ok Não pegou? Tá certo Ok Vai pular Vai pular Nice 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 Dude Chutar o gen Sabia, cara Eu tava ouvindo alguém aqui, mano Vem cá, Bill Vem cá, Bill Pra vocês dois morrer um do ladinho do outro Ok Vem cá, vem cá, vem cá, Bill Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Deixa eu te matar do lado dela Vem cá Tóxico, tóxico Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ó, 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 ó Ó lá Ó, 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 ó Tu é uma mag, né? Cara, que eu vou te dar hatch Toma Cara, achei que eu dava pra dar mori nela, velho Que droga, mano GG, foi uma baita partida, cara Foi uma boa partida De fato, foi uma boa partida Era pra dar mori em cima da hatch, né, mano Mas não deu GG Tunelhou só os que conseguiu Tchau Tchau